No dia de finado, centenas de pessoas de várias cidades passaram pelo cemitério municipal São José. O local foi organizado com antecedência para receber os visitantes. Vem há dois meses a preparação, até chegar os dias de hoje, porque começa com o processo de construção, depois vem a limpeza, equipara a construção, para a limpeza dos túmulos e jazigos. A Secretaria de Obras, a todo tempo, a toda a equipe, desde o nosso secretário, nosso diretor, com manejo de containers, por mais que não deu para atender todo mundo, mas esse ano foi bem melhor que o ano anterior. E aí a equipe também, toda a equipe da Secretaria de Obras envolvida, PIPA, pessoas dos serviços gerais, que está presente, sempre esteve presente conosco, desde o dia 25 para cá. A gente vem, a equipe do cemitério, do dia 25, vem com entulhos, depois vem a Secretaria de Obras, do dia 28, já fazendo a limpeza para esse dia. E hoje, em média, quantas pessoas vão passar aqui pelo cemitério municipal? Então, Gislaine, pelo tanto de pessoas já sepultadas que a gente tem, e que vem cada vez mais aumentando, cerca de umas 30 mil pessoas a gente espera, mesmo com esse período chuvoso, mas acreditamos que em média 30 mil pessoas. O cruzeiro foi um dos locais mais visitados. Muitas velas foram queimadas ali, já outras nos túmulos pelos familiares. Estou acendendo para meus pais, minha esposa que faleceu faz anos, foi a primeira que entrou aqui, e para os meus irmãos, meu sogro, o pai dela. O que representa acender as velas num dia como hoje? Representa a luz de Deus, o nosso Senhor de Cristo. Meus pais, meu patroa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, já tem três irmãos falecidos, três irmãos, meu pai, minha mãe, meu sogro, sogra, três cunhados, e por aí vai, né? Muita gente, muito conhecido, né? E a gente entrega isso tudo nas mãos de Deus, né? E se Deus é limpe, se ele é miá, né? Teve também quem aproveitou o fluxo do movimento para aumentar a renda mensal. Os produtos mais vendidos foram flores e velas. E teve ambulante que também investiu nos alimentos. Hoje, graças a Deus, está bem, vendemos pouca semana, e hoje está bom, muito bom as vendas. O pessoal está vindo, está comprando. Há quantos dias vocês já estão aqui comercializando? A gente vê semana, mas o forte é hoje mesmo, né? Hoje que o pessoal vem mesmo para comprar mesmo. Para vocês é bom que é o crescento aí na renda? Isso, crescento, a gente tem um dinheirinho a mais que vem, né? Todo ano a gente vem para cá, né? Hoje está complicado, está chovendo, está bom que está chovendo, né? Se tivesse seca era pior, mas pela venda está complicando. Mas está bom, graças a Deus, estamos aqui com saúde, estamos andando, está tudo bem. É uma renda que você pega fora do seu planejamento. Antes da chuva, conseguiu vender alguma coisa? Vendemos bem, graças a Deus, estamos vendendo até bem, até agora, e é cedo ainda, né? E como que está a venda? Está bom, graças a Deus. Vocês já trabalham com a venda desses produtos durante o dia também, a semana? Semana, sim. Onde vocês trabalham? Na saída para Santa Luzia. Aí hoje foi uma oportunidade. Isto. Quanto vocês acham, assim, que ia acrescentar mais na renda trabalhando em dia de finados ou em outros eventos como esse? O salário, mais ou menos.